Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec, aqui o Rodrigo Vaz falando. Trago hoje para vocês o unboxing, primeiras impressões desse smartwatch, o Amazfit Verge Lite. Muita gente me pedindo, Rodrigo, faz vídeo dele, faz análise, faz review, o unboxing, a gente quer ver, quer conhecer, então está aqui para vocês. Amazfit Verge Lite, a compra foi realizada pela Banggood, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, cupom de desconto também para vocês. E esse smartwatch aqui seria o irmão mais novo do Amazfit Verge, ele tem algumas limitações, restrições em termos de configurações em relação ao Amazfit Verge, mas tem também outras coisas que, no meu ponto de vista, no meu julgamento, são melhorias. Então, bora lá, partiu para o unboxing dele, espero poder sanar todas as suas dúvidas para que você possa ter a certeza de que está comprando o produto que você busca, que vai atender as suas necessidades, você não vai se arrepender depois, espero poder ajudar vocês nesse sentido, tá bom? Bora lá então, partiu! Bom galera, está aqui então a caixinha Amazfit Verge Lite, eu não vou ter a primeira versão aqui para mostrar para vocês, eu já fiz o vídeo dele, do unboxing aqui no canal, mas não tenho mais ele aqui comigo, tá? Uma caixinha da Amazfit, padrão também, uma caixinha bonita, boa, de boa qualidade. Aqui temos o relógio, vamos tirar ele, colocar ele de lado aqui e vamos ver o que mais que a gente tem aqui dentro. Aqui pessoal, o manual e o cabo carregador, lembrando que ele não tem nenhum tipo de conexão, tipo C, micro USB, não, ele é direto, tá? Conectou na porta USB, encaixou o relógio aqui, ele já carrega, tá bom? Então tem que tomar cuidado que você não vai conseguir trocar isso não, só comprando um novo. E aqui o manual dele é como se fosse um manual de primeiros passos, né? Não tem ensinando, manusear o relógio não, só para você conectar no aplicativo e começar a utilizar ele, como você parear ele, tá? Aqui está o relógio, vamos tirar esse lacrezinho dele e configurar ele. Bom pessoal, já configurei ele todo, já pareei com o meu smartphone aqui, lembrando que você tem que fazer a conexão pelo aplicativo Amazfit. Você pode conectar ele sim pelo Mi Fit, mas se você conectar pelo Mi Fit, ele não vai ter a função de trocar informações com o aplicativo Strava, tá? Já vou mostrar para vocês aqui, pelo Mi Fit, pelo aplicativo Amazfit, já está aqui, Amazfit Verge Lite, ele está fazendo o update aqui, mas eu já pareei ele com o Strava. Aqui no perfil, você tem aqui, cadê? Adicionar contas, no Strava, tá vendo? Já está conectado aqui ao Strava, Authentic Athlete. Então, você abrindo lá o Strava, você já consegue realizar suas atividades normalmente, tá? Deixa eu terminar o update aqui, que eu já vou mostrar algumas funções dele para vocês. Essa versão aqui, a caixa dele ainda é alta, mas ela é um pouco mais baixa do que o Amazfit Verge 1, porque ele não tem a saída de som, não tem microfone e não tem armazenamento interno, memória interna para gravar as músicas, tá? Então, você querendo escutar sua música enquanto faz a sua atividade, tem que levar sim o seu smartphone junto. As pulseiras você consegue trocar, porém, não são aquelas pulseiras padrão também, como é o caso aqui do Huawei Watch GT, do Amazfit GTR, que é igual, a mesma colocação, o mesmo encaixe. Esse aqui é diferente. Eu achei bem frágil, isso aqui é tudo de plástico, a fivelinha, a linguetinha, tudo plástico, tá? Eu achei isso bem frágil, para quebrar isso aqui não deve ser tão complicado, não. Vamos ver aqui se ele já terminou o update, já. Vou mostrar para vocês aqui agora, isso também ele está todo em inglês, ok? Por enquanto, ainda não tem o português para ele. Aqui a gente tem o status, que são as últimas atividades realizadas, quer dizer, o resumo, né, das atividades realizadas. Frequência cardíaca, atividades que ele tem aqui, ó, corrida externa, caminhada, ciclismo interno, esteira, elitical e demais exercícios de academia. Somente essas atividades. Qualquer uma que você selecionar aqui, ó, ele já te dá o GPS. Então, você pode realizar a atividade longe do seu smartphone. Quando você chegar em casa, pariu ele com o seu smartphone, ele vai transferir o relatório todo para o aparelho, tá? Então, não precisa levar o aparelho. Ele tem o sensor de GPS interno, que vai fazer esse monitoramento todo para você. Aqui, resumo de atividades, clima também, música. Quando eu clicar aqui, ele já vai conectar com o meu Spotify. Eu posso dar play. Está tocando ali no meu fone de ouvido. Posso mudar a faixa. Está vendo? Dá pausa aqui. Pronto. Notificações, você controla pelo aplicativo também. Quais são as notificações que você quer receber. Você controla tudo por lá. Alarme, você configura aqui. Programar lembrete de eventos. Aqui em More, você tem o timer. Você tem buscar o smartphone. E aqui em Settings, o Watch Face. Você tem três Watch Faces aqui disponíveis para ele. Mas, pelo aplicativo, você consegue utilizar algumas outras opções aqui também. Deixa eu voltar aqui. Cadê aqui? Meus dispositivos Amazfit Verge. Light. Configurações de face do relógio. Ele me dá aqui, está vendo? Sete opções. Pelo menos tem mais. Aqui só tem três. Não sei, depois deve dar para baixar, instalar outras Watch Faces também, tá? Normalmente. Aqui você consegue configurar para fazer tipo um botão de atalho. Você mantendo pressionado. Ele já está configurado para iniciar a corrida externa. Está vendo? Ele já cria esse atalho diretamente, tá? Quando joga para o lado aqui, passa os dados. Frequência cardíaca. E aqui volta para o Watch Face inicial. Deixa eu colocar ele no pulso. Ele é um pouco menor do que o Amazfit GTR e o Huawei Watch GT, que é esse daqui. Que tem uma caixa de 47 milímetros. Esse aqui tem uma de 42, tá? Então, para mulheres e para quem tem o pulso um pouco mais fino, vai ficar legal. Vai ficar perfeito. Não vai ficar aquela coisa bruta, né? Mas está aqui, até para mim não ficou um relógio pequeno. Ficou um relógio bem vistoso. Ficou bem legal. Mas eu, na minha opinião, acho ele muito frágil. Ele parece que é de brinquedo, cara. Mas no meu pulso até que não ficou pequeno. Ficou até legal. Ele tem certificação IP68. Então, resistente até 50 metros de profundidade na água. Você pode fazer qualquer tipo de atividade dentro do mar, dentro da piscina. Não vai ter nenhum tipo de estresse com isso, tá? Então, foi isso, galera. Todos os links vão estar aqui embaixo para vocês. Links do relógio, de outras opções de smartwatches. Links dos meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp, no Telegram. Os meus perfis, as minhas redes sociais. O Facebook, Instagram, Twitter. Tudo você vai encontrar aqui embaixo, beleza? Deixe aquele like que fortalece bastante. Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!